A força tática da polícia militar do 7º batalhão prendeu na manhã desta sexta-feira um dos suspeitos do crime da morte do seu José Aparecido Gomes, de 78 anos, que foi encontrado morto em sua residência no bairro da Serraria, nesta quinta-feira, em Aquidauana. A polícia estava fazendo o policiamento ostensivo quando abordou o suspeito. Logo, ele já confessou onde estava o carro que foi roubado deste senhor, da garagem deste senhor, ontem, na quinta-feira. Chegando do local, os policiais já encontraram o veículo sem bateria. O autor disse aos policiais que foi até tentou vender o veículo em Miranda. Os policiais ainda estão em busca do segundo suspeito deste crime, fazendo buscas pela região de Aquidauana e Anastácio. Em tese, nós estamos lidando aqui com um crime de latrocínio, que é um crime de roubo seguido de morte. E o fato ocorreu na data de ontem. A gente já tinha algumas informações sobre possíveis autores. Havia imagens. E com essas informações, desde ontem, nós já estávamos no encalço desses dois meliantes. E hoje, a equipe de força tágica, em rondas, aqui no município de Anastácio, se deparou com o possível autor, realizou a abordagem. E no local realmente estava o veículo que havia sido levado na noite anterior. São pessoas que têm uma vasta passagem pelos órgãos policiais. Não demonstraram, em nenhum momento, arrependimento do que fizeram, do que fez esse primeiro autor que foi encontrado. Então, parabenizar a equipe de força tática, que teve o tirocínio policial, ao se deparar num policiamento ostensivo, com esse rapaz aí, e efetuado a abordagem, e foi constatado o veículo de posse dele. Também não se pode afirmar de quem, qual o grau de relacionamento do proprietário da casa, mas que ele foi encontrado na casa. Ele já havia tentado vender esse veículo no município de Miranda. Então, ele já tinha conseguido vender a bateria, tentado efetuar a venda do veículo no município de Miranda. Mas a equipe já, com essas informações, já logrou êxito na abordagem e efetou a prisão do meliante. E apenas ele, o que se pode inferir, que eles se conheciam. Que eles se conheciam. Então, esse tipo de entendimento, a gente pode ter a certeza disso. Tanto o carro quanto o autor vai ser encaminhado para a delegacia. Vamos entregá-los na delegacia e lá serão tomadas as providências cabíveis. Mais informações nós vamos trazer ao longo do dia no nosso site opantaneiro.com.br.